Eu peço imenso desculpa, mas vão perceber porque é que eu não consegui abrir este programa de forma decente. Bem, eu queria dizer que isto é uma homenagem, isto é uma homenagem ao Vitório de Ibarreis, que é uma equipa com muito preço, que eu muito gosto. O Lílão Arrufo, quando tinha para lá um presidente que era mais amigo dos Mouros do que dos Afoncinos, que eu queria dizer que a guerra é do Vitório de Ibarreis, as dificuldades que o Vitório de Ibarreis passou durante toda a época. Salários em atraso, dificuldades, jogadores que saíam, que entravam, a maneira como nunca assistiu, mesmo a perder no estádio do Jamor, nunca assistiu, ganhou a taça e chegou ao finébito, como chegou até a discutir, enfim, não conseguiu, mas até a discutir o que aconteceu neste lugar. Isto é a minha homenagem, não é contra ninguém, é apenas a favor do Vitório de Ibarreis, a minha homenagem, uma vez que o Vitório de Ibarreis tinha o representante, e eu queria, bom já, disfarçar-me, como é evidente, voltar a ser quem sou, do Futebol Clube Porto, como é evidente, mas, por causa da vitória no Jamor, eu queria deixar aqui esta minha homenagem ao Espírito Guerreiro e a Fulcino do Vitório de Ibarreis. Viva o Vitório de Ibarreis, muitos parabéns. Muito obrigado, Dom Manuel Henriquez, pela sua participação neste prolongamento, agora, Dom Manuel Henriquez, passamos para Manuel Serrão. Só acabar, para começarmos isto de forma séria. Pronto. Boa noite, Manuel Serrão. Boa tarde, boa tarde. Estou de novo.